E ai soberanos, isso mesmo meu irmãozinho. Pela fumaça dos sinalizadores. Já dá pra saber que eu cheguei nessa porra. Pra narrar finalmente uma vitória, do fuderoso São Paulo em La Copa Libertadores da América. Esse é o São Paulo que eu conheço. Ou seja, o que bate com a piroca violentamente na cara dos adversários sem dó. E a vítima que entrou no nosso caminho dessa vez foi a LDU. Também conhecida como Luiz De Show 1. E depois dessa partida, terá seu nome mudado para a RDU. Isso mesmo, RDU. Reinaldo De Show 1. E antes de começar essa narração. Vou pedir na humilde pra você assistir o vídeo onde eu deixava o nosso grupo na liberta. E também o vídeo passado que foi o pré-jogo da zoeira. E voltando a falar do que aconteceu no jogo. Foi que nós colou em peso no Morumbi pra presenciar um puta espetáculo, do São Paulo massacrando os gringo viado. E com a pelota rolando, o São Paulo no começo do jogo bateu com a piroca na mesa e mostrou quem é que manda nessa porra. Até que após bela jogada do Antony. O zagueirão burro colocou a mão na bola. Igual a mãe de Corintiano passando a mão na minha bola. E o juiz marcou aquela penalidade marrota ao nosso favor. Onde King Naldo olhou, migrou, e toma porra. Mito demais, ouvi guatos, de que na Itália todos chamam o Cristiano Ronaldo, de Reinaldo Branco. E detalhe que o goleiro dos cara veste cor de retardado, goleiro que veste verde, tem mais a que se fuder. Instantes depois que Inglado, deu um puta passe pro Daniel Alves fazer o segundo. Uma lenda, um mito, o ídolo da porra toda. O cara que vai entrar para o seleto grupo, dos jogadores que já ganharam a Champions League e a Libertadores. E você pensa que após isso, o São Paulo parou de ir freneticamente pro ataque? Claro que não. Pois continuamos pressionando e deixando os mano da LDU com a torba na mão. Ainda tivemos o King Naldo querendo ajudar na briga. Mas ele tá poupando suas energias para o jogo contra o Rivel. Que bom. No segundo tempo não passamos muitos apavoros. Porém os equatorianos boiolas lesionaram o Volpe que precisou ser substituído. Boludos de mierda. Mas em seguida após bela jogada pela esquerda e bom cruzamento do Vitor Bueno. Igor Gomes fez o terceiro pro São Paulo. E virou o passeio. Uma lenda, um mito, o novo Kaká Zica dos Passinho. Ainda teve o chinesinho da Paraíba agredindo o Daniel Alves. Arrombado, tinha que ser esgambá. Mas ele foi expulso, Kaká se fudeu. Minutos depois tivemos uma pá de chances. Com bola na trave e o baralho a quatro. Mas não foi o suficiente pra fazer o quarto. E ficou por isso mesmo. Basicamente foi isso que aconteceu em mais uma vitória do fuderoso São Paulo. Agora nós enfrenta as bichas do River Plate. Mas antes temos os idosos da vila pelo Paulista. E contra o River, será poucas ideias e muita voadora. E vamos ficando por aqui. Deixa o like, segue nós no Instagram, e se inscreva no canal. Valeu, falou. E se inscreva no canal. 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 E aí